Então, mesmo com a vacina disponível, os profissionais de saúde que atuam na linha de frente do estado estão exaustos. No pior momento da pandemia, eles se esforçam para garantir o atendimento. Vamos ver isso aí. Em 20 anos de enfermagem, a Janaína nunca viveu uma experiência tão intensa. Nunca imaginei, acho que nenhum ser humano imaginou, nem um profissional, nem tampouco o ser humano. Eu falo de Janaína como ser humano, eu nunca imaginei me perceber numa situação como essa. As vidas que se vão diante dos profissionais marcam quem já está cansado psicologicamente. Nós temos medo de adoecer e partir para um desfecho que não é favorável, né? Ou seja, a gente tem medo da morte. Realidade, que está na saúde como um todo. Neste hospital particular, além de acompanhamento psicológico dos profissionais, um programa com práticas integrativas ganhou espaço. O momento perde. Esse programa foi criado para dar suporte à questão da saúde mental dos nossos colaboradores. Nós sentimos essa necessidade, depois de uma pesquisa que realizamos em outubro do ano passado e percebemos o nível de estresse, de ansiedade que existia no nosso público. É uma situação que muitas vezes pede pausa, consciência, mais fé. Todos os dias, quando eu saio de casa, que eu vou para os meus plantões, eu rezo para que todo mundo consiga se restabelecer. Sento também e fico olhando os pacientes no meu momento de medicações. E lá sempre, como a gente chama assim, no beira-leito mesmo. E pedindo, rogando sempre a Deus que Ele tenha muita complacência com a gente, com esse ser humano que está convalescendo e com nós profissionais, que nos dê força para continuar a nossa luta, que é árdua e é muito difícil. Médico tem mãe, médico tem filha, filho, médico tem esposa e tem família. No entanto, eles deixam todos para cuidar de nós. Respeitem os médicos, cuidem dos nossos profissionais de saúde, que estão exaustos, sim. E muita gente ainda não respeita. Triste, lamentável, não é? Olha...